A pesquisa pra mim é ir atrás de um conhecimento que me fascina e como mulher isso é interessante porque a pesquisa em si tem seus desafios e ser mulher na sociedade também, então é um caminho duplamente desafiador. Eu sempre gostei muito dessa parte de ciência assim, mas na física mesmo eu pensei quando eu tinha uns 15 anos assim, mas é por causa do meu irmão, ele levava umas coisas de física pra casa, tipo uns folhetinhos que ele recebia aqui e aí eu fiquei muito interessada, sabe? Eu comecei a estudar pra valer física sozinha, assim, pegar livros de física e estudar sozinha e ler livros de divulgadores científicos. Eu apresentei na semana de C nossos resultados com medição de etanol adulterado com gasolina e aí por isso o nome, o nome língua eletrônica é pra você associar mesmo com a língua humana porque a língua humana ela vai diferenciar o sabor do azedo, do amargo, essas coisas e então a língua eletrônica ela vai, você vai poder cotejar um líquido e a partir disso você vai poder diferenciar um líquido do outro porque cada líquido vai se comportar de uma forma diferente no dispositivo, né? Eu acho que eu me sinto uma pesquisadora em progressos, me chamar de pesquisadora eu acho, não sei eu tô querendo virar uma pesquisadora. Eu gostei muito da linguística, eu me apaixonei e fui cada vez mais todos os semestres pegando alguma coisa de linguística e eu vi o quão curioso é, porque a gente trabalha com uma língua, né? Algo feito por humanos, né? Então é algo que muda, é algo que é imperfeito e trabalhar com isso, existem mil e uma coisas diferentes pra você mexer e só de ter essas várias, essas variações, né? Da língua não só de regiões e não só nacional, mas também de temporal, né? Que muda tudo Nossa, é muita coisa pra pesquisar No primeiro período a matéria que eu mais gostei foi a matéria de história da arte e principalmente nessa parte mais no final em que tratava dos vitrais eu me encontrei extremamente encantada. A atenção que se dá aos vitrais é mais nessa questão da beleza e da admiração e muito pouco se é investigado e a nossa pesquisa a gente tentou investigar tudo que se tratava dos vitrais não só na arquitetura modernista, mas desde as origens e pegando a parte prática então de fabricação e restauro até chegar ao modernismo que eram as nossas análises o foco da nossa pesquisa Quando eu entrei no Coltec eu fiquei muito feliz com a gama de oportunidades que a UFMG proporcionava e no meu segundo ano eu tive aula com a Josi e devido ao meu desempenho na matéria dela ela me convidou para fazer parte dessa pesquisa Eu fui destaque na semana do conhecimento de 2022 na classificação e iniciação científica Júnior O meu projeto é a análise de uma bactéria super resistente e sendo assim ela é presente em hospitais e por ela estar na lista de risco da OMS é muito importante estudar ela, estudar principalmente a virulência dela Quando eu entrei na graduação eu já vim com esse olhar assim, nossa só vai ter homem E realmente, você entra no curso de física, são muito poucas mulheres e na turma você já percebe uma diferença muito grande de mulher que pergunta e tudo mais Às vezes as mulheres ficam tímidas, mas assim, eu acho que está mudando isso também porque aqui na UFMG às vezes a gente tem muita conversa em relação a isso principalmente quando a gente tem professoras mulheres, elas incentivam mais a gente a perguntar No meu mundo, desde quando eu entrei na Letras, eu sempre tive muita professora mulher A maioria das pesquisadoras são mulheres e a maioria das professoras que eu tive todas mulheres E como desde o início eu sempre tive essa questão de ir atrás na área de pesquisa, ser também uma pesquisadora Me motivou muito, porque você vê a quantidade de mulheres que está naquele meio E até tem um sentimento de conforto, de eu consigo fazer isso, ela também está ali Meus pais sempre falaram comigo que conhecimento é poder, que a gente sempre deve estar buscando conhecimento E minha mãe com muita dificuldade, ela fez o técnico dela em enfermagem E ela viu que ela podia mais, que ela podia buscar além disso E ela sempre falava comigo, em meio a tantas dificuldades, a gente sempre deve correr atrás E isso é algo que nunca vai tirar de você Então sempre busque, e ela sempre me incentivou a ir atrás dos meus sonhos, a ir atrás de conhecimento Eu falo que eu estou aqui, é por causa dela É muito gratificante perceber que você faz parte agora dessa comunidade Porque além de consumir esse conhecimento e se aprofundar Ao mesmo tempo a gente produz esse conhecimento É um sentimento de alimentar isso dentro da gente Ao mesmo tempo alimentar toda uma comunidade que se beneficia com os resultados das pesquisas E eu gosto do que eu faço, sabe? Eu gosto da pesquisa, eu gosto de ser física Tipo assim, é uma coisa que eu gosto e é meu sonho de adolescente A pesquisa, ela faz com que o futuro aconteça Então ela é muito importante, ainda mais quando se gosta daquilo que faz E faz para um bem maior Então ser pesquisadora vai muito além de só ter um método científico A gente também precisa aprender a conviver em equipe A gente precisa também aprender a falar Sim, nós temos dificuldades, a gente precisa de ajuda A gente precisa de ter tudo isso, ter humanidade também Porque aquilo ali não é só para a gente, é para o futuro também A gente precisa de ajuda A gente precisa de ajuda